O Minuto Professor, que é a minha colega Adelina Machado, da equipa do EZER Portugal, que vai apresentar. Boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez ao Minuto Professor nesta edição do Espaço à Quarta, que é dedicada a uma vida saudável. E hoje quero-vos apresentar um recurso fabuloso, que se chama Diário de Bordo do Astronauta, e que neste caso vamos acompanhar mais ou menos durante uma semana, a vida a bordo da Samanta Cristoforetti. Neste recurso, os alunos são convidados a fazer exercícios, a perceber o que é uma alimentação saudável, são também convidados a perceber um pouquinho como é que os astronautas passam o seu tempo livre, e há conceitos extremamente importantes que são muito essenciais quando se está a viver num sítio como a Estação Espacial Internacional, que no fundo é um ambiente fechado, como é que o trabalho em grupo pode ser desenvolvido e qual é a sua importância. E como eu vos disse, este recurso também tem uma parte dedicada para que os alunos possam de alguma forma ir acompanhando na terra a fazer as atividades que a Samanta está a propor. Este recurso também tem pequenos vídeos, neste caso sobre o exercício, sobre os passatempos da Samanta, enfim, este recurso é ótimo para se utilizar num pequeno projeto, quer seja num clube, quer seja na sala de aula. Mas eu também quero, para terminar, mostrar um outro projeto que nós temos, que é um projeto escolar da ESA, com a coordenação nacional do ESA-Portugal, cujo prazo de inscrições só termina no dia 31 de maio, e que no fundo é muito importante, porquê? Porque o exercício físico e comer bem, no sentido de ter uma nutrição, uma alimentação saudável, não é só importante no espaço, é também na terra. E neste recurso, os alunos são convidados a fazer uma série de exercícios, e mais à frente temos aqui uma quantidade de fichas de exercícios que os alunos podem fazer, e apontar as suas atividades na página da coordenação do projeto, e assim ir-se mandando pontos consoante as atividades envolvidas. Eu também quero chamar a atenção que estas atividades que aqui estão propostas não são só atividades do ponto de vista físico, também existem outras atividades para fazer na sala de aula, nomeadamente um que eu vou aqui chamar a atenção, que é, deixem-me ver onde é que ele está, portanto, a mão biónica, por exemplo, que é uma atividade em que os alunos, no fundo, vão fazer a comparação com uma mão biónica, portanto, um braço robótico também da Estação Espacial, e temos aqui também um que tem a ver com a agricultura. Eu vou abrir este recurso, e tem uma ficha em que os alunos podem estudar, na sala de aula ou no clube, quais são, no fundo, os elementos necessários para que as plantas cresçam, enfim, de uma forma que toda a gente pretende, ou seja, que as crianças, que as plantas tenham acesso aos condimentos necessários e suficientes para crescerem e para se desenvolverem. Este recurso é realmente muito interessante, e como eu vos disse, todos estes recursos podem ser utilizados, quer seja para pequenos projetos, quer seja na sala de aula. Bom, mais uma vez, onde é que podem encontrar estes projetos, estes recursos? Na página do Exé Portugal, como é habitual. E agora, resta-me agradecer, espero que tenham gostado destas propostas, e Ana, o próximo Espaço à Quarta é no dia 17 de Abril, correto? Obrigada, Adelina, pois é, dia 17 de Abril, conto convosco, vamos fazer aqui um Espaço à Quarta um bocadinho diferente, vamos fazer um multimetriológico, emitido a partir daqui, com o apoio do Instituto Português de Mãe. veremos, o próximo Angular 6し, iliar 6 ao ? pela marca 3.